judeus tinha 39 livros daqueles que escolheram o primeiro que fez são católicos que traduziram a partir do grego errado tu não sabe se em casa não a pessoa sabe que não foi o primeiro tradutor só depois que veio o joão ferreira da Almeida há 100 anos no caso João Ferreira da Almeida escreveu a 200 anos atrás mas tem 7 anos de quem é estou para julgar o rosa tira a trave que está no teu olho eu sei que eu aprendi mas senhores um minuto vamos falar vamos falar coordenadamente se não assim fica aqui uma confusão os nossos eventos não vão perceber o que aconteceu Almir é o seguinte quando nós os ateus queremos falar ou quando os pastores querem falar pedem para calar e nós nos calamos quando nós estamos a falar os pastores estão sempre a intervir o que nós estamos aqui a falar é história com H não histórias e a bíblia não faz parte da história? não faz parte da história você deve ser muito criança porque nenhum aspecto da bíblia é possível devastar oh Jesus vou te dar 3 exemplos simples não há uma forma até hoje de provar que Jesus Cristo existiu vou te dizer no tempo de Jesus Cristo houve recenseamento militar e Jesus Cristo não fez nenhum recenseamento porque andou a fugir ponto 1 ponto 2 mas naquele tempo todo mundo tinha casa e Jesus Cristo nunca teve casa andou de casa em casa então até hoje não se atesta porque até hoje você não conhece a bíblia mano não corta quando tiver a falar um minuto, um minuto, um minuto, deixa-me falar, deixa-me falar não corta quando tiver a falar não venha me evangelizar guarda teu evangelho para gente estúpida como tu o preto que se revê na ideologia do branco que veio aqui manipular a África glória a Deus eu vou rejeitar Cristo como salvação da África vamos moderar a linguagem negros eu sou preto que acredita na existência científica a primeira base para a conversa seria a bíblia a bíblia de como foi escrita em história em história quem comanda a história desde a bíblia missionários ouve uma coisa vamos deixá-lo se tu regares a influência católica no processo do que a bíblia na canonicidade da bíblia tu não estás a ser principalmente tipo cristão porque teu princípio de cristianismo baseia-se naquilo que a católica construiu e que Martinho Lutero vieram a revolucionar sabe como é que foi a revolução de Martinho Lutero? é o seguinte, Martinho Lutero notou que a bíblia que os judeus fizeram 200 anos depois que a igreja católica fez o novo testamento havia errado Martinho Lutero notou que a bíblia católica existia mais livros em relação aos judeus os judeus tinham 39 livros os católicos tinham mais livros do que isso então Martinho Lutero viu aí há erros como é que os judeus têm mais livros do que os católicos menos livros do que os católicos Martinho Lutero no âmbito das revoluções que ele fez das bulas papais que ele emitiu para ele ser excomungado da igreja afrontou a igreja nesse princípio primeiro sobre os 37 livros que existiam na bíblia católica sobre os livros a mais se em casa me corrugem se estou errado a bíblia católica corrige se estiver errado a bíblia existia vários livros a mais e Martinho Lutero disse que está errado debateu com ele era um monge que debateu com os outros líderes da igreja que afrontou os outros livros e fez com que a bíblia tivesse 39 livros que hoje chamam-se a bíblia revolucionária de luterano agora você estava a dizer que nesse processo todo entre igreja católica e Martinho Lutero existia alguém chamado King James nesse processo todo é isso que está a dizer? faça a investigação estudei para isso irmão eu não estou certo do que estou a dizer está escrito irmão aqui Martinho James não consta aqui da tradução da bíblia do hebraico para o grego deixa-me aqui dizer uma coisa deixa-me isso aqui nós estamos a fugir nós estamos a fugir aqui basicamente daquilo que eu há instantes perguntei que o Márcio dizia o missionário Márcio dizia que acreditava em feitiçarias em bruxarias e hoje eu queria falar disso por isso a minha convidada ao longo da semana toda fui falando com a Iola inclusive até hoje de manhã a Iola das Pastilhas que foi uma das figuras mais faladas e comentadas no programa na lente da televisão pública de Angola grande programa investigativo com algumas debilidades o que é normal acredito eu que também o Camingano não pôde passar tudo e nós conhecemos algumas razões o Camingano tem muita vontade de poder mostrar outras coisas mais mas infelizmente não lhe é permitido fazer isso mas nós aqui temos eu hoje estou a dar aqui esta abertura para podermos falar da bruxaria do feitiçismo porque o Márcio Abocado dizia que já praticou feitiçaria já esteve envolvido já foi banhado e eu Abocado perguntei teve lucros com a feitiçaria na verdade dando lucros mas são momentâneos porque depois o diabo te cobra ok mas pela graça do senhor fui resgatado fui renovado deixei de praticar essas causas que ganhos dá que ganhos dá a feitiçaria é só materialismo mas nada mas isso mas Márcio o que eu tenho visto e aquilo que eu pude ver por exemplo na reportagem do Camingano a maior parte daqueles que se auto intitularam como feiticeiros são pobres desgraçados são desgraçados entre asmas miseráveis que não tem nada tem nada então é que quando você então eu que sou feiticeiro eu que sou bruxo eu não sou rico e eu consigo um minuto mais um minuto mais eu sou feiticeiro eu sou bruxo eu sou quem bandeiro mas eu acho que a expressão quem bandeiro é para quem faz seu tratamento tradicional não ligado a feitiiceiro não existe existem 4 ministros satânicos em África ok é o Kim Bandeiro Kim Banda o que é que faz o Kim Banda? o Quilamba o Mucuambamba e o Muloge cada um tem a sua função amém? Aleluia eu conheço bem a matéria Aleluia tu estivesse dentro desse mundo dentro desse mundo ok também já li o São Cipriano em Portugal sim uma cópia ok então o Kim Bandeiro é avarento agoreiro é adivinhador ele tem poderes na vida sentimental separa a casa separa a casa separa a casa faz curas tradicionais com ervas com plantas o feiticeiro ora portanto ok vamos para o Quilamba o Quilamba ele é o comunicador das sereias do mar os espíritos do ar as potestades o Quilamba ele envia o espírito da prostituição dos pós jovens espírito da bebetice Pombagira ok ele fala com os espíritos Pombagira Pombagira é tipo um homem que se relaciona com várias mulheres ou mulher que se relaciona com vários homens sim é certo chama-se Pombagira então no entanto temos depois o Muquambamba é o fiscal destes três é o fiscal do Muloge qual é o mais perigoso? o mais perigoso é o Muquambamba que é o fiscal tem poder para matar o Muloge tem poder para matar o Kimbandeiro tem poder para matar também o Quilamba o feitiço dele é mais forte é muito mais forte ele é fiscal ele fiscaliza estes três agora o Muloge é o feiticeiro das famílias mata a família para poder ter dinheiro para poder ter carros para poder subir de cargos nas empresas ok ter lucros ok esse é o Muloge esse é o mais perigoso mas a expressão Muloge é Kimbundo é feiticeiro é mesmo é feiticeiro esta é uma qualidade porque onde é que vem esse tal Kimbandeiro Kimbanda nesse caso não seria a qualidade especialidade vamos ver Kilamba que é o sabe por que você acha que na vossa vez tem que ouvir na nossa você tem que falar ok amém por que você acha pastor como é que é pastor Júlio êxodo isso é brincadeira que é o Deus de Kimbundo que os nossos ancestrais adoravam o Deus de Kimbundo e Lamba é feiticeiro ok no Kimbundo é feiticeiro então mas o Márcio nós Angola o que que há em Angola de feiticismo há muita coisa os jovens não se converterem nós na Angola temos esses quatro temos esses quatro a funcionar em todo lado os jovens se não se converterem vão é dar feitiço dos nossos ancestrais nais Cezulo é os que eras capaz de dar feitiço dos nossos ancestrais não é capaz de estar lá já está lá um minuto um minuto vamos deixar o Nais Cezulo também falar aleluia vamos deixar o Nais Cezulo falar mas irmãos não percam tempo nem tenham medo disso eu vim aqui por causa da iola das pastilhas para dizer a ela que ela não é feiticeira é que não tem não tem termo disso essa perspectiva social só vai vos enraizar e vos atrasar vida a vida tem bases científicas e está mais do que provado de que não existem divindades as forças sobrenaturais que podem ser vistas estão na tabela periódica de Mendelier a junção de elementos periódicos provoca determinadas coisas o ouro é um condutor metálico magnético sim senhora e é muito poderoso associado a outros aspectos pode gerar reações a isso os africanos e alguns outros povos fizeram empiricamente e por desconhecimento científico chamaram algumas práticas feiticismo vou corrigir um erro aqui quando o missionário Márcio Canava falou sobre os mares e alguma coisa tudo mais isso era relativamente aquilo que no Brasil é chamado de Emanjá Emanjá é um Deus praticado no brasileirismo é bom que fique bem claro aqui que para a existência desses considerados deuses nas perspectivas que eles trazem aqui não podemos esquecer que isso aqui veio porque branco veio em busca de ouro não foi nada de matéria prima para o mercado europeu não o comércio triangular é que expandiu o cristianismo o cristianismo não pode ser visto em nenhuma parte do mundo se não como base do catolicismo porque quando Jesus morreu estava lá Herodes e ele disse eu lavo as minhas mãos porque não vejo crime neste homem no entanto séculos depois são eles os maiores detentores da história sobre o cristianismo um anjo que compreendia pata divina nenhuma hoje é o maior detentor da história ok fatores históricos quanto ao que ele diz de feiticismo de que vamos herdar tudo mais em primeira instância se tivéssemos que ver como feiticismo a prática dos africanos de voar de andar de noite é feiticismo então Jesus andou em cima da água Jesus ressuscitou e como não é da nossa competência cultural você quer dizer que aquilo que aconteceu também podemos considerar como feiticismo é sobrenatural é sobrenatural se tivéssemos que atestar como sobrenatural Jesus tem de ser visto nessa perspectiva você acredita em Deus mas a igreja desprende um minuto só a igreja diz que é milagre sim você acredita em Deus para os olhos humanos não vocês acreditam em Deus não é isso Zulo é o pastor Zulu estou a perguntar você acredita em Deus um momento um momento estou a falar do soberano de Jeová de Re não me diga para ter calma não me diga para ter calma eu quero que o Zulo responda pastor Zulu é Deus existe ou não então como é que você quer falar de sobrenatural você quer falar de força sobrenatural e você também tem Deus de lado você é um ínfimo ser humano dito o Salmo 90 que você veio do pó e ao pó você voltará você é você tem um espírito uma alma que habita no teu corpo e você vai voltar para o pó história judaica está a falar de história judaica meu irmão você é que tem Deus qual é o Deus existem vários deuses calma eu só quero que você me diga pastor 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 Não é para si, é para o Mestre Zulo, um momento só, 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 se tens dúvidas confirma, um momento só, Mestre Zulo, você acredita em Deus ou não? No outro mês, você está nutrido, no outro momento que eu vou dizer, primeiro é Samuel, no capítulo 6, versículo 7, irmão, Mestre Zulo, responda-me, você acredita em Deus ou não? Pelo que vale, o que vale, o que vale, camarada, camarada, pastor, um minuto, eu quero saber se você grita em Deus, então se você não grita em Deus, eu não estou aqui a fazer isso, para, pastor, estás muito arrogante, meu senhor, o Mestre Zulo acredita em Deus, eu estou a perguntar o Mestre Zulo, sim senhor, um minuto, Mestre Zulo, pastor, um minuto, um minuto, é assim, um minuto, pastor, um minuto, um minuto, por favor, vamos colocar a ordem aqui, se não existir essa confusão, também ninguém vai perceber, Portanto, eu não vou perceber, quem nos está a ouvir lá fora não nos vai perceber, mas, acreditem que muita gente está a ouvir neste momento, inclusive, está um senhor que está aqui fora, faça-me a entrada, por favor, que ele disse, que ele só quer dizer duas coisas, que é um ouvinte, que o tio Machado, é um companheiro nosso, tio Machado, chega aqui, por favor, puxa-me só aqui esse microfone, e o tio Machado diz que só quer dizer, tio Machado, boa tarde, fala aqui nesse microfone. Sim, boa tarde, eu sou o senhor Machado, eu só queria dizer uma coisa, num debate, não pode ser um debate puro, o debate tem que ser puro e contra, e as pessoas têm que se entender, para que os ouvintes ouvirem mais melhor, porque é uma comunicação, que estão a comunicar uma mensagem, que a pessoa tem que perceber, ou seja ao lado do feticismo, ou seja ao lado da religião. Mas eu queria dizer-lhes uma coisa, dos aspectos do debate que a pessoa está a fazer, seja ao feticismo, seja ao lado da religião, são as duas coisas espirituais, mas depende de quem que crê, ele crê no espiritualismo, ou ele crê no... Mas, tio Machado, por que é que dizes que o feticismo e o espiritismo é tudo a mesma coisa? Não, nunca foi a mesma coisa, eu quero te dizer o feticismo, o feticismo ninguém já viu, você se ver o feticismo vai morrer, eu tenho aquela experiência, O feticismo, o feticismo ninguém já viu o feticismo, você vê o feticismo, você vai morrer, é igual o feticismo, mesmo no lado do espírito. O tio Machado conhece bem o que é feticismo. Assim, nós somos africanos, africanos vivem... Márcio, 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 dá ouvir o que... E temos essa experiência pequena que nós temos, porque é por isso, a pessoa quando vem a levar um debate, tem que esclarecer as coisas para que os ouvintes... Então, o feticismo... ...está acompanhado, e de ter uma coisa mais importante que aquilo que vocês estão debatendo. Isso tudo são fazer aqui barulho, cada pessoa quer dar o seu conhecimento, mas não, a importância não é aquela, é definir o tempo, cada pessoa, ouça também o que é que o outro está a dizer. E Machado, o que é que tu acreditas? Existe o feitiço ou não existe? Eu quero dizer que o feitiço existe, se não existia o feitiço, não deveria ter a fé do cristianismo, porque o cristianismo são duas coisas rivales. É o cristianismo, é o feitiço. Existe a rivalidade dessas duas coisas. Ok. Eu tenho a certeza disso. Então, o feitiço, tal como o cristianismo existe. Porque o feitiço nunca vai crer no cristianismo, nem o cristianismo crer no feitiço. Onde é que eles estão a lutar? A separação desse casamento, a pessoa deve ter o clarecimento, qual é a vantagem que eles aproveitam quando está ao lado do feitiço. E qual é a vantagem que a nação ou o povo vai ter quando está ao lado do espiritualismo. É aquilo que eu queria que o debate corre assim. Muito obrigado, Tui Machado falou. Daqui a pouco nós voltamos. Eu vou passar a publicidade na rádio rápido e eu volto daqui a instantes. Bebola, Tui Machado falou. Feita para você. Ué, eu é, eu é, eu é, eu é. Que me equipe. Me equipe. Feita para você. Ai, o verão está mesmo aí à porta. A porta? Não é tão até. O debate que está no coelho aqui. Deveriam se dividir. Existe a religião Aleto AM. E existe um fechamento. Daqui a pouco eu conheço. A religião, é cada pessoa da sua fé naquilo que ele quer, mas o cristianismo só se fala do Cristo, mas a religião, cada pessoa pode inventar uma coisa dele e influenciá-lo, com o fetiço, com a religião, tem duas coisas ali. E hoje as casas de quem manda estão a fechar para serem profetas? Todas as casas de quem manda estão a fechar para serem profetas? Não, olha o local político de todo mundo, não sei quem, temos a ala, temos até o faraão. Quando tem, quando tem. Quando toca música, vamos já debater. Vamos apoiar. Daqueles debates, saber onde que está o budista, onde que está o musulman, onde que está também no cristianismo, não são também do que são cristianos. Mas a história africana, em relação à religião, são duas coisas diferentes. A história nunca foi a religião, mas a religião é o globo. A religião é tudo. Porque a pessoa, para entrar numa religião, para tirar uma pessoa, numa tradição, as pessoas têm que ter um apoio. Mesmo a pessoa que quer dar o feio, tem que ter um apoio. Como que você vai dominar essa pessoa? Tá bem, Demachado, vai já embora, tchau. Olha aqui, o último comentário. O nosso zoológico, o nosso zoológico. 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 Como que tem uma coisa, um zoológico. Está na mano. Uma vez mais Gandhi, boa tarde, 15 horas e 39 minutos. MFM The number one radio station in Angola Feiticismo Bruxaria Hoje estamos aqui a acompanhar aqui uma conversa agradável Aqui o missionário Márcio Missionário Missionário Quem fala bem Ainda vou ser aqui Feiticismo Bruxaria Ora bem, a confusão entre a bruxaria e a magia Levou muitos praticantes e leigos a criarem Inequivocadamente há bruxos brancos e bruxos negros Não é? O Márcio Há bruxos brancos e bruxos negros Há magia negra e há magia branca Há magia negra e magia branca Qual é a diferença? Se foi conceito que o racismo propagou Há diferença Há diferença Há diferença Há diferença Eu sou um homem que não sou natural Sou sobrenatural Aleluia Porque só um homem espiritual Segundo o primeiro de Coríntios capítulo 2 versículo 13 Diz que nós não falamos palavras de sabedoria humana Palavras de sabedoria do Espírito Santo Porque eu sou cheio do Espírito Santo Segundo aquilo que está escrito no Atos capítulo 2 versículo 1 a 17 Joel capítulo 2 versículo 28 a 31 Nos últimos tempos Deus derramará o Espírito Santo sobre toda a carne Jovens terão sonhos, revelações e visões E os nossos velhos sonharão E as nossas crianças serão profetas Então é bíblico O homem que está cheio do Espírito Santo Não é ela falar Mateus capítulo 10 versículo 20 Não sou eu que vou falar Mas eu explico O que é que tu dizes disso? Aleluia O que é que tu dizes disso? Jesus Cristo vive Eu prefiro começar tipo na Gênesis Estamos a falar de feitiço Quem é o causador de feitiço? Primeiro aspecto Vai transcendendo para o diabo Sobra para o diabo O diabo é que passou o feitiço Paiola das pastilhas E outros cachéres E todo o pessoal mais Diabo Quem passou o feitiço no diabo? Ele não ficou feiticeiro sozinho? Pastor, quem passou o feitiço no diabo? Quem passou o feitiço no diabo? Isso até dá para rir, sabe? Quando você fala de diabo Você está falando de feitiço Isso aí as 45% Permita, pastor Isso aí as 45% Isso assim Não, pastor sabe Eu formo a luz e crio as trevas Eu faço a paz e crio o mal Eu sou o senhor Faço todas as coisas Certo? Sim, presta por si Não sei o que é a resposta Agora, já leste o contexto todo, Nais Ah, porque que você é religioso Quando vos convém lê em contexto Quando não vos convém lê em contexto Quando não vos convém lê apenas o você Não, olha, vamos entender isso Assim Deus retribui Segundo cada um O seu proceder Jeremias capítulo 17 Não, não estamos a dizer Estamos a dizer o seguinte Diabo Feitiço Tipo O jeito que estava definindo magia branca E magia negra Vai dizer tipo Feitiço do mal e feitiço do bem Mas a gente Não, feitiço é feitiço É o que eu estou atentado a dizer Se o feitiço é feitiço Por exemplo Na Bíblia existia outro Por exemplo Na Bíblia existia outro Vocês estudaram um pouco da cultura judaica Existia alguém chamado Simão Mago Simão Mago é alguém que fazia o mesmo que Jesus fazia Levitava Não, não, não Eu estou a falar de história judaica Não, não, vamos na Bíblia Eu estou a falar de história judaica Sim, sim, está aqui no 16ºC História judaica não é só de estudar na Bíblia Olha uma coisa É o que eu vou dizer Nem tua Olha uma coisa História judaica Não, olha a história judaica Acontece a fé Espera aí Esses pastores não estão a discutir histórias Esses pastores não estão a falar evangelho Presta atenção uma coisa aqui Vocês estão a discutir os pastores Não, eu estou a dizer Não, não é isso, não é isso O pastores Vocês estão a usar a Bíblia pequena Vocês estão a representar a viola das pastilhas aqui A viola das pastilhas é uma comédia Se o caro engano deu luz Vocês são outra comédia aqui O capitalismo deu luz Você está a representar Você está a representar Eu estou a representar a África Não Você está a representar O Diabo Satanás Não é isso Não, não Você está a contender Não 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 Vamos dar com Vamos Deixa eu terminar uma raciocínia Vamos dar uma coisa Ok É de flor Existe um debate muito interessante na Bíblia para explicar isso Acerca de feitiços Magia Sim E nós podemos tê-lo Entre África e Médio Oriente Aconteceu por exemplo Mano, você quer falar de escatologia? Não estou a falar Vamos falar Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Estou a falar do que está na Bíblia Estou a falar do que está na Bíblia Moisés Moisés sai do Egito Depois volta com Arão Seu irmão Vão até Faraó Nesse caso Ramsés Nesse caso Chegam a Ramsés e dizem Jeová nosso Deus Enviou-nos a nós E que nós temos que tirar o nosso povo daqui do Egito Faraó Ele disse Não vão conseguir tirar daqui Porque nós aqui também temos nossos deuses E nós não respeitamos esse Jeová Eu não conheço Jeová Nesse caso Jeová é Deus de Israel Ok Jeová é um Deus a par do mundo E simplesmente Exclusivamente como o Deus de Israel Nesse tempo Ok Nesse tempo Enquanto que outros países Como o Egito Tinham seus deuses na África Jeová era seu Deus de Israel Os Egitos também tinham seus deuses O Deus de Israel Sabia fazer magia Arão atira o bastão no chão Vira cobra Faraó lhe falou Isso não é nada de outro mundo pra mim Eu também consigo fazer Mas aquilo era magia ou fez isso ali? Agora estou a dizer O bastão do arão virou cobra Quero saber se era magia ou feitiço O bastão do arão virou cobra O bastão do faraó virou cobra Tenta fazer feitiço Tenta fazer magia As duas pessoas estão a fazer feitiço ali Um bastão virou cobra O outro também tirou o bastão e virou cobra Isso é feitiço E o bastão O que é magia? O que é poder? O que é feitiço aí? Bastório O que é que acha disso? O que aconteceu com o bastão virou cobra? Foi feitiço ou magia? Diz a Bíblia O poder sobrenatural O poder de Deus Deixa eu responder a segunda Bíblia Deixa eu responder Éxodos São três pregações A primeira pregação do pai A pregação do Espírito Santo A primeira pregação do pai Éxodos capítulo 6 versículo 1 e 2 Diz Deus da boca dele Vou demonstrar para faraó E eu sou poderoso Irmão Vivi na Europa 20 anos Mas não faz cesar Então você foi bandido Ficou quando tem uma grande idade Que viveu 20 anos Você estava onde então? Não, não, não Você ia assaltar em Portugal Você ia assaltar em Portugal Nasci em Angola Nasci em Angola Fui para Portugal por dois anos Fiquei quase 20 anos em Portugal E comecei a fazer assaltos à maior armada Com 12, 13 anos em Portugal 14 anos geral também tem em Portugal Já estive em colégios internos Já estive em tribunais Quando completei quase 20 anos Vim para Angola Hoje tenho 38 anos Então andei há 20 anos na criminalidade Não vamos fugir aquilo que eu perguntei A Bíblia diz que Deus Diz que ia demonstrar para faraó Que era poderoso Demonstração de poder é uma coisa Feitiço é outra Escuta, a Bíblia diz assim A Bíblia diz lá no Lucas capítulo 10 versículo 19 Marcos capítulo 16 versículo 15 Diz que eis que vos dou poder E autoridade Para fazer pisar serpentes Curar enfermos Expulsar demônios Aleluia E até beber veneno Eu fui envenenado Daqui ao Miragria Daqui ao Miragria A dia 9 de novembro